Bora senhorita! Rápido, rápido, rápido! Viemos aqui rapidinho no Walmart, gente, pra comprar água de Benjamin, pra comprar água pra gente e pra comprar uma boia pra Benjamin ir pra piscina. Então a gente vai correndo. Bora correr, mulher! Bora! Bora! Aqui é tua vila! Uh, olha as boias! Ai, eu quero esse! De Guerra de Galo! Achamos, achamos, achamos! Água do bebê, um dólar. Vamos lá! Peguei uma água de coco, uma água do bebê e vamos pegar uma água pra gente. De noite a gente vem fazer compras. Olha o que a gente comprou. Um pacote de água mineral, uma água do bebê, troquei por essa aqui, Gerber também. Uma coca do papai e um pacotinho de pretzel, maçã e queijinho pra Lulu. Ai, uma água de coco da mamãe. Gente, eu quero mostrar pra vocês uma camiseta que eu tô usando hoje, que eu ganhei de uma pessoa muito querida, que é a Lini. E ela abriu uma loja de camisetas com a mãe dela e vende no Brasil e vende aqui nos Estados Unidos. Então ela e a mãe dela se juntaram, a mãe dela pinta e faz artes bem bonitas assim. E ela me mandou essa camiseta tão macia assim, orgânica. Olha que linda! Deixa eu tirar aqui só pra vocês verem. Be beautiful! Aline e Gigi, muito obrigada pelo carinho. Eu amei a camiseta, já tô usando aqui no meu primeiro dia de viagem. E quem quiser também adquirir camisetas da Gigi Fashion, eu vou deixar aqui embaixo no bloco de informações o link pra vocês conferirem o que tem de legal lá. E a camiseta, gente, a malha realmente é muito diferente, muito macia. Vamos para a praia! Oi, pessoal! Hoje é o meu primeiro dia na praia. Eu tô aqui parada, olhando pra esse mar. Tô parada, olhando pra esse mar. Como é lindo! Como é lindo, filho! Quero registrar esse momento pra ficar pra sempre! Primeiro dia que o Baby Baby veio à praia! Né, meu amor? Olha a areia! Vamos ver como que ele vai reagir com a areia. Olha a areia! Outro pé na areia! Outro pé na areia, filho! Uh! Assim, ó! Uh! Uh! Ai, que delícia esse mar, gente! Ai, que delícia! A gente veio no finalzinho da tarde, que já não tem sol, pra beija-me ver o mar. Estou de sunga, de sunguinha, com a minha mamãe, curtindo esse marzão. Ai, gente, eu sou tão apaixonada pelo mar, sou tão apaixonada por praia. Eu sou de Salvador, né? Então eu nasci numa cidade de praia. E eu fiquei pensando assim, que coisa boa poder filmar o primeiro momento de ver na praia. Se eu tivesse a filmagem assim, da minha infância, da primeira vez que eu fui na praia com minha mãe ou com meu pai. E fiquei pensando, poxa, como seria legal rever, né? Então bem pra você no futuro, quando você estiver assistindo, pra você não esquecer desse dia especial. Provavelmente você não vai lembrar, mas vai ter a filmagem pra você lembrar de mim e você aqui na praia, viu? Mãe vai botar você pra molhar o pé no mar pela primeira vez. Vamos ver se você gosta. Vamos ver se você gosta. Vamos ver. Lá vem a onda. Lá vem a onda. . . Gente, já fomos na praia, já fomos na piscina Estamos esperando o papaiuca Eu tomei mambo e eu lavi meu cabelo Deixa eu cheirar, vai ser cheiroso Uau, gente, que cheiro bom Tem que comprar um shampoo, porque esse shampoo de hotel o cabelo fica horrível Nós vamos agora procurar um bercinho daquele pack and play Que é aquele bercinho que a gente coloca a criança pra brincar Também vira berço de viagem E, gente, eu vi que aqui tem pizzaria brasileira Será que a gente vai? Não sei se o Lucas vai topar Lucas, vamos na pizzaria brasileira? Vamos na pizzaria brasileira Boide? Boide, Lucas Ai, gente, pra tirar essa pessoa de casa é difícil Me contem aqui nos comentários se vocês têm marido que também é assim Porque é fogo Cada um conta a história do jeito que quer, né? Sobre o seu ponto de vista Qual é o seu ponto de vista? Deixa eu ver mais olhar aqui Eu quero que ela mostre o vídeo do avião Quem passou a noite toda acordado Tomando conta dessa criança e da outra criança Enquanto a pessoa ficar com o negócio no olho dormindo Pior que eu também não dormi, gente Quando eu consegui dormir, foi impossível a gente dormir É o que eu tô dizendo a vocês Não vale a pena a gente sair 11 horas da noite, chegou 7 da manhã Tipo, não teve noite, entendeu? A gente pulou no corretivo Mais um, vamos ver se a gente convence ele a comer uma pizza Olha, tá abrindo o elevador, Luísa Aprendeu com quem, Luísa? Aprendeu com quem essa façanha? Vem, 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 vem Aperta com o cotovelo pra não sujar a mão Com quem você aprendeu essa façanha? Menino, você tá bonito com esse bico novo em homenagem à viagem Tudo acaba em pizza, hein? Hum, queria pizza do Brasil Franca Tupiri A gente acha o pizza do Piola, gente, ó Então é isso, gente Espero de coração que vocês tenham gostado de passar o dia com a gente Não esqueçam de curtir o vídeo Não esqueçam de deixar o comentário de vocês Não esqueçam de compartilhar E se inscrever no canal se vocês ainda não são inscritos ou inscritas E ativar o sininho que tem vídeo todos os dias, tá bom? Um beijo da família, tchau!